Batalha do sonho, que o que vocês querem ver? SANTE! A batalha do sonho, que o que vocês querem ver? SANTE! É isso aí que eu faço trocadilho Ela olhou pro vaso e falou Caralho, é mesmo, é meu filho? Oi, amara, neguinho Eu vou chegando, cristalizando aqui no sapatinho Orochi, agora não compreendeu Pomba, gira meu pogum, foi cagar e tu desiu Oi, neguinho, você se pudeu Você tá ligado que você já aprendeu Maluco, você não manda improvisado Pede atenção, seu verso já tá anotado E não adianta falar com esses peitinhos de punheteiro Sua rima tá mais manjada do que frase de caminho dele E aí, então, deixa eu te falar Para de usar minha rima pra você vir me ganhar Bagulho é muito sério Manda uma bolinha de dez rima que tu mandou Nove era minha Jogo na cara Tu é fraco, vagabundo, se prepara Tá ligado, vagabundo, eu sou singelo Eu sou cabeçudo e tu parece um pirulito sete belo Bagulho é muito sério Minhaça é muita treta Não vai comer ninguém, não vai comer nem uma buceta Bagulho é muito sério Você quer gastar o pai Se ligar no pau do turco e a casa não cai O bagulho é sério É demônio, vou falar Tu é filho de pomba, gira e sobrinho de Oxalá Quero mais a vizinho Tô pegando o pula lá Porque a prima é muito forte Eu jogo pra te esculachar Bagulho é muito sério Senta na vara, eu sou punheteiro e você que tem mil espinha na cara Bagulho é sério Se ligar na rima Espinha se toma de punheta com adrenalina Bagulho é muito doido e a batida vai virando Vendo sapatinho porque eu chego te matando Tá rindo da minha cara, mas nunca vai me ganhar Tu é filho de mandigueiro O vagabundo sai pra lá O bagulho é muito sério Foi na moral, toca uma boquinha chica Tu tomou tiro de bala de sal Bagulho é muito sério, tá com cruz Tá ligado vagabundo que tu balança o cuscuz Tu falou da minha mãe, mas eu chego na moral Pelo menos minha mãe nem a famosa quebra-pau Que será que eu moro em menos de um real O bagulho é muito sério aqui na roda cultural Tô legal, vou lá Tô lá no fim, vou lá Sou MC Orochi, chego pra somar Bagulho é muito sério É no poste, tu vai sentar Agora lá, 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 assim ó Vão, 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 vão Vão assim ó, vão Falou da minha mãe, agora sua boca que se cala E sua mãe se foi no colo do Kid de Méngala A mãe de neguinho, aqui é sem gafia A manteira escorrega, a baquinha bruma com fichinha A mãe de neve, meteu onde a faria Na moral o neguinho foi parido na fábrica de sardinha Só mãe perdeu até a salsinha Ele foi cortado lá na praia da pedrinha Olha só neguinho, chego bem assim Eu vou te humilhando maluco até o fim Eu vou chegando e culto sabotagem Bateu meia noite, ele é tipo um efeito camuflagem Olha só parceiro, chego fazendo o avarospanco O bombril lançou a versão madrango Mas tá ligado, eu vou até amanhã Ele lançou a fábrica da ação Olha só, meu parceiro é rabo de saia Esse é o Orochi, filho do Vera Verão com a lacraia Olha só, olha só Ei, 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 ei Vai rupar, vai rupar É carteira, caralho Você quer gastar? Vai na moral Eu tenho elo, se pintar ele de verde Fica igualzinho, que bagrelo Olha só, meu girl Vou chegando, na moral, você é bem filhinho Eu chego assim, malusco tem uma bicha Orochi tá magrim, é raio-x de larga-xixa Olha, na moral, neguinho é o elo Olha, abati um vento que você não voa Porque tá de chinelo Chego fazendo o rap e agem E suas olhas são dois, ventilado o portátil Olha só parceiro, nego tá ligado Orelha dele vem te ligar, ar-condicionado Que nego chega fazendo o bagulho Você tá ligado, meu parceiro não entulho Olha o tamanho do nariz, merece até um prêmio Troféu 2015 é o ladrão de oxigênio Sou lavado de oxigênio, mas eu tenho essência Com um crano desse tamanho, teu ladrão de inteligência A região eu tô tirando Tá ligado, porque no verso eu me destaco Não fala da minha mãe, porque tu vai de queda Minha mãe não se vende em troca da moeda Dá barrilha muito sério, deixa eu te matando E aqui te deu um esporro, eu cheguei esterilizando Se liga no meu papo, eu sou sujeito homem Ár-condicionado, tédio a salvo, ando sem água e passa fome Sobe tudo no morrão Sou MC Orochi, vou chegando, tranquilão Se liga, tua mãe tá aqui, é cinderela Mas quando tu nasceu, o médico ajoelhou e pediu desculpa pra ela E seu filho de eu estou olhando Aí eu vou rimando até Likit Tô ficando sem água, que eu tô com bronquite Tá ligado, vagabundo, cheio no tranquilão Mas doença por quem usa rimagem e é ramenal Tua agulha é muito sério, espero que tu não se esqueça Forte abraço aí, menor da cabeça Tchau 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 Tchau